Aproveita a gente, o pagode é quente, é fogo pra toda essa gente se palha. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar. O lindo desse pole não é mole, todo mundo aqui se pole, como se ele é do leitar. E o salponete não só faz, é do levo, quando sai do levo, levo, volta pra improvisar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a palha boa, vamos gente aproveitar. E aí, então, quando ele voltar, quebre o foco e a cordinha, bota o fogo na camarinha que ele vai se declarar. Quebre o foco e a cordinha, bota o fogo na camarinha que ele vai se declarar. Ai, que saudades que eu sinto das doites de São João. Das doites tão brasileira na chogueira, sobre o luar do sertão. Ai, que saudades que eu sinto das doites de São João. Das doites tão brasileira, essas correntinhas, sobre o luar do sertão. Meninos brincando de roda, velhos soltando o balão. Eu sou sem volta a fogueira, brincando com o coração. E aí, dançando todos os meus sonhos. E aí, dançando todo o sertão. Ai, ai. Esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, par e a comadre mil. Vê os velhos, a tira de granadeira e a moçada do terreiro, tira fogo sem fuzil. Eu este ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, par e a comadre mil. Vê os velhos, a tira de granadeira e a moçada do terreiro, tira fogo sem fuzil. E a meninada brincando de ané, com amor e café, sempre na mesa. E as moreninhas, a tira de granadeira e a moçada do terreiro, tira fogo sem fuzil. Eu este ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, par e a comadre mil. Vê os velhos, a tira de granadeira e a moçada do terreiro, tira fogo sem fuzil. Vê os velhos, a tira de granadeira e a moçada do terreiro, tira fogo sem fuzil.